Já é do conhecimento da igreja a necessidade de um missionário para pastorear a igreja, que é a igreja sede lá na África do Sul, na cidade de Johannesburgo. E nesta tarde apresentamos ao Ministério da Igreja e foi aprovado por unanimidade o nome de um pastor que coordena duas áreas aqui em Recife, que é o pastor Moisés Bezerra. A sua esposa, a irmã, Exí Soares, e a sua filha, Rebeca, Emily, convido-as para vir aqui à frente para ser apresentada. Amanhã cedo estarão viajando. Os irmãos que desejarem abraçá-los estejam ali às cinco e meia da manhã e estarão viajando para assumir a igreja ali em África do Sul, em Johannesburgo, a igreja sede. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma Pode subir por aqui, irmão. Bem aceso no meu coração Todos em pé, irmãos. Toda a igreja Eu quisera Senhor, Senhor, a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Amém Glória a Deus Nós vamos pedir que a família dobre o seu joelho Amém E nesta noite Pastor que tem missão no coração Amém Que mantém a igreja pastoreada por ele Mantém alguns missionários No continente africano também E é o pastor Ezequias Soares Eu vou pedir que ele ore Interceda com a igreja Intercedamos juntos Por esta família Para que o Senhor os tome Em suas mãos Os guarde E os use como instrumento Naquele país Quem diz amém Quem diz amém irmãos Amém Aleluia Glória a Jesus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém Conforme a orientação do nosso pastor Vamos orar Por esta família Para que Deus Faça prosperar os seus caminhos No campo missionário Altíssimo e eterno Deus Nosso Pai No nome santo De teu filho Jesus Cristo Aqui estamos Senhor Na tua presença Com o coração cheio de gozo E de alegria Nesse encerramento Dessas festividades Da escola bíblica de obreiros Aniversário do templo Aniversário da tua igreja Oh Senhor Agora apresentamos a ti O teu filho Com as tuas filhas Que vão embarcar amanhã Para o campo missionário Aleluia Aleluia Louvado seja o teu nome Para sempre Nós te pedimos Oh Pai amado Que o teu Espírito Santo Possa guiá-los E conduzi-los Nessa jornada Que ele possa ser próspero Em tudo quanto fizer Ali na África do Sul No campo missionário Senhor Esta é a tua vontade Porque diz a tua palavra Que o campo é o mundo E o teu nome O nome de teu filho Jesus Cristo É o único nome Pelo qual devamos ser salvos E agora estão O teu servo Com as tuas servas Nesta empreitada Nesse desafio E nós Senhor Confiamos No teu poder E na tua bondade Que tu Senhor Possas operar Milagres Prodígios E maravilhas E tudo Em que o teu servo Fizer Seja próspero Para a glória Do teu nome Nós te pedimos Essas bênçãos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Meus irmãos Pastor Moisés Deixo aqui Deixo aqui Uma palavra Despedida Em nome da família E dele mesmo Não é Meus amados irmãos Nós queremos Cumprimentar A todos Com a paz Do Senhor Do Senhor Jesus Queremos Agradecer A Deus Por esta Oportunidade Que ele me dá E pelo Cumprimento Das suas Promessas Porque Deus Ele Ainda fala Conosco Amém E Esta chamada E esta promessa Eu tinha Desde Muito Criança Eu sou um milagre De Deus Porque minha mãe Teve rubéola Comigo no ventre E Alguns médicos Amigos Do meu pai Até Receitaram Um determinado Medicação Para Abortar E Deus falou Com a minha mãe Disse Não faça isto Porque Quem está Aí Neste Ventre Será Um ministro E pregará Em outras Nações E Louva A Deus Por isso Louvo A Deus Por isso Eu quero Agradecer Ao meu Pastor Este homem Que Aqueles que Trabalham Perto dele Sabe O quanto É um Homem De Deus E que A gente Se sente Seguro Em ser Pastoreado Pelo Pelo Hilton 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 Alves Que É um Pai Para Nós Eu quero Agradecer Ao senhor Meu pastor Pelo cuidado Que o senhor Tem tido Pelo investimento Que o senhor Tem tido Pela confiança Em mim Na minha Na minha Família Quero Lhe Agradecer E Uma das coisas Mais difíceis Que já Enfrentei E passei E não consigo Fazer bem Até hoje É lhe Representar Porque é Muito Difícil E Estarei Ali no Continente Africano Fazendo o Possível Para lhe Representar Bem Representar A igreja O senhor A quem Também Agradeço Aos Convencionais Quero Agradecer A irmã Judite Também Quero Agradecer Ao pastor Ailton Júnior Este Amigo Que a gente Se aproximou Muito Com as Comemorações Do centenário Choramos Juntos Nos alegramos A irmã Cristiane Também E quero Fazer um Agradecimento Especial Mesmo eles Não estando Aqui Porque o senhor Já Já os levaram Quero Mas quero Fazer menção Aos nomes Dos meus pais Irmão Antônio Bezerra Irmão Berenice Irmão Berenice Eu aprendi A orar A amar A oração E ela Sempre Tinha Esse cuidado Quero Agradecer A todos A todas As minhas Meus Familiares Agradecer A minha esposa A Rebeca A neto A neto Eu sempre digo Que Rebeca Ela Só conheceu As Os cumprimentos Da promessa Neto Sofreu Junto Passa 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 Também Das Promessas De Deus E Deus Ele vai Cuidar Dele Eu tenho Certeza Disso É um Filho Que é Casado Neto Casou O pastor Deu a honra De estar No casamento Dele E ele Ele vai Ficar Coração Muito Apertado Mas eu já disse A ele Deus vai cuidar Dele Deus É Deus E ele sempre Foi fiel A Deus Continue sendo Fiel a Deus A igreja Ao pastor E que Deus Vai continuar Lhe ajudando Agradecer A todos A igreja E quero Pedir permissão Ao pastor Agora Porque não A necessidade Do trabalho Está fazendo Com que viaje Amanhã cedo E não vou Poder ir No Jordão Então queria Agradecer A área 12 A área 32 Aos obreiros A um grupo De presbíteros Amigos Do pastor Presidente Que tem ali As mulheres Que oraram Todas as Faixetárias Crianças Adolescentes Jovens Proates Ciclo de oração Quero fazer Também Este agradecimento A todos Os irmãos Da área 12 E da área 32 E quero Deixar Para a meditação Da igreja Um texto Que já é Um texto Clássico Para esses momentos Que é Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 E o versículo 25 Irmãos Orai Por nós Amém 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 meus irmãos Queremos Aproveitando o momento Informar os irmãos Lá das áreas Cada companheiro Presbítero Fique nos seus postos Tomando conta Das congregações E dentro de uma semana Estaremos apresentando Novo coordenador Amém Meus irmãos Deus abençoe Nossos irmãos Lá do Jordão Da área 12 e 32 Amém Então meus irmãos Estão orados Estão despedidos Podem descer ao poço Que a igreja está segurando a corda Amém A minha vida Eu entrego A Deus Por mim Não importa onde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus Manda Irei Amém 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 Amém